Foi o que o Augusto e o Marcelo não fizeram hoje, né? O resto, eles conseguiram aproveitar tudo. Ah, mas tem sempre aquela prova do programa que é música para os nossos ouvidos. E talvez, lágrimas para alguns participantes. Vamos para o Som na Caixa. Cara, ligar o Som na Caixa. Ih, tem muito ponto em jogo ainda, gente, aqui. São três desafios em um. A gente vai soltar uma música do Cló Precisa. Um, adivinha quem está cantando. Dois, o nome da música. E, por último, completar um trecho da letra. 30 pontos para cada acerto. E a chance de mostrar em rede nacional, que é bom de cantada. De cantada e saber tudo. Porque os DJs ali já estão animadaços com as categorias que vão falar já já. E eu estou vendo só o Bruno comemorar não sei o quê. Não, não, não estou comemorando. Estou aqui, estou alegre. Alegre está em vossa presença. Estou rindo, mas é de nervoso. É isso mesmo. Vamos lá. Quem começa o nosso rodízio agora a escolher? Justamente você, Juliana. E mantenga seis categorias. MBB, sertanejo, rock, pop, axé ou romântica. Vamos no pop, né? No pop, eu adorei. A gente gosta de pop, maravilhoso. E essa raça. Os caras começaram bem. Deram uma sorte danada, porque não é possível. Olha a pressão. Vocês vão acertarem isso. Eu estou aqui para colocar a pressão. Eu ganho para isso. Eu ganho para isso. Eu vou errar. Música ninguém quer mais me contratar. Não, pelo amor de Deus. Eu acho que você vai bucar a sua agenda pelos nossos dois anos. Quer ver? Solta o DJ. A noite cai, a chuva vai se chora, mas a louca está aqui dentro, que acalma meu coração. Já está cantando. Já está até cantando. Mas o Inverno chega. Quem canta? Sandy Júnior. Sandy Júnior. Muito bem. A música é? As Quatro Estações. As Quatro Estações. Muito bem. Tocou e tocou de novo. Sandy Júnior é a minha vida. Sérgio, você é fã? Muito fã? Eu fui em todos os shows quando abriu em 2019. Ela era cover da Sandy. Não, mentira. Cover da Sandy? E você do Júnior. Ele era o Júnior. Vem cá, essa turnê de revival que aconteceu agora há pouco, antes, você foi também tudo? Mas parecia uma criança, fui sozinha. Ele me conseguiu um dos ingressos. Eu dei o ingresso para ela de presente. É lógico, você não me desce. Amigo, amigo, amigo. Eu gostaria, ó, na vida dele, nunca mais. Muito bom. Então vamos. Você já estava cantando antes, vai cantar agora. Vai fazer bonito, quer ver? Solta o DJ. Solta o DJ de novo. Solta o DJ de novo. Pois é, o DJ de novo. Então, muito bem. Trinta pontos pela letra, mais dez do sketch. Dez do sketch. Muito bom. O dez é brincadeira, turma. Ontem a gente até deu o dez de brincadeira aqui. Mas já esquecemos disso, não valeu. E nem com aqueles dez. Bom, depois, né? Nem com aqueles dez. Mas vamos lá. Lindíssimos, pontuaram maravilhosamente. Rapazes, a situação é crítica. Não tem problema. Vamos fazer a nossa parte. Acho bom. A nossa parte. É assim que se fala, Henrique. Henrique não, Bruno. Mas é que você falou igual a Henrique agora. A nossa parte. Encarnou o Henrique. Vamos, gente. MPB, sertanejo, rock, romântica ou axé? Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo para a gente agora. E também, novamente, eu acho que vocês... Por favor. No final, no final, os líderes religiosos que vocês erraram, perdoaram. Perdoaram. O que acham? Porque eles mandaram um presente para vocês. Perdoaram? Dos deuses. Solta, DJ. Eu não vou negar que estou louco por você. Ô, maluco, pra te ver. Você em casa. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Quem canta? Quem canta será? Chitãozinho e Chororó. Não, não é possível. Não, não, não. Não. Não? É... Eu desmaiei aqui. Eu também. Desmaiei. Não. Eu desmaiei. Vai, o nome da música. Ah, como o nome da música? Eu não vou negar. Eu não vou negar. A Zeca. Não. Não, tchau. Eu fui embora. Tchau. Não dá pra... Não. É o amor. Me recuso, não, gente. Não, ô, ô, Bruno. Você foi... Sertanejo. Nossa, beleza. E Sertanejo ainda tem aquela... Ah, às vezes a velha é a guarda, às vezes a jovem guarda. A avó. É, às vezes é e Luciano são a guarda do meio. Nossa, o avô se revira no caixão agora. Mas, vem cá. Tudo bem. Mas vocês lembravam da música? Vocês não lembravam o nome? Lembravam. O vozeirão deles cantando é o amor. Então agora a gente vai cantar com vontade. Ah, agora deixa comigo. É assim que se fala. É assim que se joga. Para. Ô, Danilo. E fala, Bruno. Pelo amor de Deus. Solta, DJ. Vamos lá. Vai, Danilo. Não para, não para. Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente. Um novo alucinado, bem consequente. Um caso complicado de se entender. Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente. Um novo alucinado, bem consequente. Um caso complicado de se entender. É o quê? É o quê? Até eu. É o amor. Até que eu não me engano. Só faltou o amor. Um caso complicado de se entender é nós dois. Com certeza. Você achou que eles estavam cantando para vocês. É isso. Um caso fácil de se entender. É eles dois aqui que sabem tudo. Eu sabe tudo. Só faltou o pedaço mais conhecido. Porque, vamos ver, não vale ponto. Mas depois que ele canta, um caso complicado de se entender. É o amor. Deu? Chega a choro. Chega, porque senão a gente não aguenta. É bom demais. O coração não aguenta. Augusto e Marcelo, quatro categorias. É a última chance de vocês escolherem alguma coisa hoje nesse programa. MPB, axé, rock, romântica. MPB. Eu achei que ia no rock, já tinha até... Ah, cheguei a apertar o rock aqui. Mas é MPB? Você escolher? Ha-ha! É uma pequena pegadinha. Mas eu acho que é moleza. Só do DJ. Eu vou lhe deixar a medida do bom fim. Não me valeu. Mas fico com o disco do Pixinguinha assim. O resto é seu. Quem canta? A música do Chico, eu acho que o Emílio Santiago está cantando. Exato, a música é do Chico e essa aqui é a pegadinha. Quem canta? É o Emílio Santiago. Emílio Santiago, ponto. E a música é? Qual é o nome dessa música? Lembra? Lembra do Chico? Mais só. É que... É que o Emílio cantou lindamente a sua versão. Trocando em miúdos. Mas a nossa versão é lembrar... Eu lembro do Chico Buarque, trocando em miúdos. Sim. Devia valer ponto. É. Acertar o autor. É o autor, é. Não é? Mais cinquinho. Mas não foi. Trocando em miúdos. Que é justamente o começo do refrão. Né? Que inclusive... Lembra do Chico Buarque. que a gente separou aqui. Mas você acha que a gente vai facilitar aqui? Solta, DJ. Completa. Empenha aliança. Aquela aliança você pode empenhar. Pode vender? Não. Até rima, mas não é. E não é pode que cabe ali. Se entregar. Ou você empenha, ou você derrete aquela aliança. De raiva que ele tá. Derrete isso aqui. Agora adorei. Porque... O bater estava quase cantando. Eu vou... Não entrega. Solta, DJ. Vamos pra nele. Aquela aliança você pode empenhar. Ou derreter. Ou derreter. A aliança é isso. Eu vou em frente. Passando a vez da escolha agora. Pra Juliana e para o Manteiga. Vocês têm três categorias ainda. Tem coisa boa. Axé. Rock ou romântica. Vamos de... Axé. De Axé. Boa. Axé. Você fala... É, mas é... É, mas é... É, mas é... É, mas é... Engoba muitas coisas. E se tem uma música... Mas se tem uma música que enche pista... É Axé. Sim. Solta, DJ, o nosso. Já vindo ao verão... Calor no coração... A festa vai confessar... Salvador reagirá... Uma só alegria... Encanta. Tudo muito lindo. Banda Mel, prefixo de verão. Banda Mel, prefixo de verão. Não, não é prefixo de verão. Baelidade a gogô. Baelidade a gogô. Bom? Não, não, não. Baelidade... Baelidade na gogô. Na gogô. Isso, Juliana. A gente olha o de carnaval em Salvador, gente. Amanhã você é a gogô, né? Amanhã você acorda e fala... Obrigado por ser amigo da Juliana. Tanto tempo. Confundiu com o uísque e a gogô. É roupa nova, né? Ele misturou. Me trouxe com o uísque e a gogô. Pior que ele me confundiu. Você viu que eu demorei pra falar o negócio. Não, peraí. Eu ia cantar outra parte agora. Porque você foi falar a gogô. Pontuário e pontuário. E dancinha... Tô quase pontuando a dancinha. Boa. E tá bom. A Juliana é bailarina, Zeca. Como é que é? Juliana é bailarina. Você é bailarina? Bailarina. Eu sou de ela bailarina e ela é atriz também. Que sete bons que você fez hoje. Mas eu quero saber se vocês têm boa memória pra decorar esse trecho da letra. Solta, DJ. Carnaval farou a brilhar. Carnaval na Bahia. O etapa maravilha. Eu nunca irei te deixar. Meu amor. Já cantou muito isso, hein, Juliana? Sete anos de carnaval de Salvador. Eu nunca irei te deixar, meu amor. E o melhor de tudo é dar pontuário. Carnaval estar de novo aí, muito bem. Vocês têm cara de ficar acertado isso aí. Já passaram aquela bola na Bahia? Não. Eu não lembrava da Banda Mel também. Não, sim. Lembrava. Com certeza. Eu vou dar pontuário aqui pro Bruno por sinceridade. Não vou mentir em rede nacional, né? Conhece isso, não. Não. Não, em rede nacional não posso mentir. Não pode mentir, exatamente. Inclusive... Não, me desmente em casa. E fora o quê? Vocês têm o nome a zelar. Vocês têm o aplicativo de sucesso. Vamos lá. Vamos lá. Tuas categorias, Bruno e Danilo. Vamos lá. Rock ou romântica? Vamos lá. Nós vamos de rock. 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 Boa. Só digo uma coisa. Quantos anos você tem, meu? Eu tenho 29 anos. 29. Danilo, mais jovem ainda. É. É das antigas. Nossa. Mas é clássico. É clássico? Clássico. Clássico, clássico, clássico. Solta, DJ. Quem não tem colírio, usa álcool escuro. Mas quem quer? Ah, não. Quem não tem colírio, usa álcool escuro. Eu não sei quem quer. Ah, não. Não sei. Quem canta? Quem canta? Você sabe? Cara, mas vocês conhecem a música. Nome da música? Nem o nome. Chuta qualquer coisa. Óculos escuro. Não, é cheio de ditado. Quem não tem colírio, usa álcool escuro. É tudo cheio de coisa que a vovó dizia. Como a vovó dizia. E é ninguém menos do que Raulzito. Raulzito. Você falou como a vovó dizia. Toda festa que eu toco, toca Raul, DJ. Toca Raul, DJ. Toca Raul, DJ. Toca Raul. Agora, é o seguinte. Tem que completar. Ponto de honra. Solta, DJ. Solta, DJ. Formiga só trabalha porque não sabe cantar. Quem não tem colírio, usa álcool escuro. Quem não tem filé. Come pão e grosso duro. Quem não tem visão. Quem não tem visão, usa o meu violão. Não, rima com duro. Rima com duro. Ah, não. Aí ferrou. Usa o meu. Rima com dedo. Não sei também. Rima com dedo duro. Dedo duro do Zeca. Queridos participantes. Perdão. Perdão. Mas nem é assim que eles acertaram. Não, não foi pra gente. Não, não foi pra gente. Não deu. Vou arrastar isso pras festas comigo. Solta, DJ. Quem não tem filé. Come pão e osso duro. Quem não tem visão. Bate a cara contra o muro. Ei, ei, ei. E ainda dei de lambujo, mora. Eu queria falar que rima com duro. Falou lá com duro. Se eles acertassem, eu me desclassificaria desse problema. Não, Zeca. Você já... Zeca, você tá sempre certo, tá? Você tá sempre certo. Gosta do seu emprego. E tá louca pra aparecer com o assunto dela. É só por isso que ela me arrancou. É só por isso. Já que você falou nisso... Não. Não, não, não. Já era, né? Vocês estão ligados. Não tem problema. Não tem problema. Mas quem sabe, só de raiva, vocês acertam essa música aí que é deles. A do Augusto e tu, Marcelo. Não tem jeito. Tem que ser romântica. E a gente vai escolher romântica. Soborou. Acha uma decisão sábia, tá? E eu acho, vocês... Eu nem sei, Estado Civil... Ele namora e eu sou solteiro. Você é solteiro. Mas romântico. Mesmo solteiro... Eu sou o cara romântico. O cara romântico. Sou muito romântico. O nome da sua namorada? Luani. Luani. Romântico? Romântico? Um cara muito romântico. Vamos ver só da cara deles se eles acertam. Porque o ponto mesmo é se rolar pro Augusto e pro Marcelo. Solta, DJ. Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. Loucura, gente. Orgulha, gente. Tenho um coração bem melhor que não te ferir. Quem canta? Wagner, Borbulhas de Amor. Borbulhas de Amor, maravilhoso. Muito bem. Essa eu sabia. Essa eu sabia. Lady Henrique. Essa você sabia. Tá difícil acreditar em você. Impressionante, cara. Você sabia até cantar? Não, sei. Eu conto com eles. Nunca entro numa mesa de poker com o Bruno. Não sabe blefar, né? Blefar, blefar bem. A gente nunca sabe, né, Zé? Nunca sabe, nunca sabe. Quem não tem colírio usa óculos. Ele usa óculos só pra jogar poker. A gente não sabe de nada. Ô, Marcelão, eu vi você cantando essa música. Vamos ver se você acerta a letra. Solta, DJ. Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Ternura, adoro. E quem dera ser o...